É que hoje eu não vou com os moleque, vou sair pro gédio com a minha bichuda Tô sem cap, mas nóis se diverte com qualquer louca que sobe na garupa Alô, pá, que nóis deixa na face 24k, reflete, mó solzão Sem camisa, lacrado, desenho, pigente, é Jesus que brilha no cordão Zona norte, zona leste, localiza as bebê que eu ligo nos parceiros Coincidência que elas querem rolê, querem sair pra beber e eu tenho dinheiro Então deixa elas escolher, que o nenê pode mudar o flow A estrela foi bem sucedida, no primeiro jogo eu marquei mais um gol E o foguete canta, e a gatona dança Sabe que nóis é nóis que encanta, sabe que nóis que leva esperança E o foguete canta, e a gatona dança Sabe que nóis é nóis que encanta, sabe que nóis que leva esperança Se o foguete canta, a gatona dança Na bavela de ponta a ponta, tocando foguete sem cap e tirando onda Desacreditava, quebrou a cara, vacilona Vou passar lindo, fumando aquele colomba Doze mola, preto, preto, cheio de dinheiro Hoje é fogo no puteiro, porque eu vou pra embaçar Liguei o nenê que é parceiro, independente de dinheiro Se eu passar dificuldade com ele, eu posso comprar De tratozão, olha o que o pai lançou Quem diria, essa foi Deus que abraçou De tratozão, olha o que o pai lançou Quem diria, essa foi Deus que abraçou De tratozão, olha o que o pai lançou Quem diria, essa foi Deus que abraçou Quem diria, quem diria Me desculpe amor, olha o foguete, olha o bonde que o bonde lançou Olha como eu cheguei, olha como que eu tô Como eu cheguei, olha como que eu tô Revolucionou Os mandrakes chegou de popô Teitei popô Não me liga que eu tô ocupado Com a gatona que é lá do outro lado Sentando pra caralho Quicando pra caralho Não me liga que eu tô ocupado Com a gatona que é lá do outro lado Sentando pra caralho Quicando pra caralho Eu lancei uma embausada lá na minha quebrada Cê não acredita como tá danado Tá dando fuga na traque na barca Eu lancei uma embausada lá na minha quebrada Cê não acredita como tá diabo Tá dando fuga na traque na barca É forte o nenê Desenrola no beat meu bonde maloca Se toca ele toca me alta Se toca ele toca Se toca ele toca me alta É forte o nenê Desenrola no beat meu bonde maloca Se toca ele toca me alta Eu passei de estagueira dentro da quebrada todo mundo olhou Pico não entende nada As gata se armar Escuta o robô Passa o chique elegante no strade na marra Do novo motor Como sempre é convite de todas as cavalas Que me desprezou Joga na cara dos traque que dá de trator Ela monta na maldade de fazer amor O nenê já avisou elas que não se apegou Marcha na pantera negra Fogo de robô Joga na cara dos traque que dá de trator Ela monta na maldade de fazer amor O nenê já avisou elas que não se apegou Marcha na pantera negra Fogo de robô Marcha na pantera negra Fogo de robô Se o nenê que tá no toque Vixe, não pegou É o DJ nenê É o DJ nenê Já sabe, não pegou Ki ke nenen Ki ke nenen Né Obrigado.